Vou complementar rapidinho. Nubi, aliás, agora assina Nubi. Noab. 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 Tem uma coisa que... A Cláudia já conhecia a Linha há mais tempo e falava, e ela chegou e falou assim, vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme junto com a Linha, uma super artista e tal. Eu falava, nossa, mas um filme com uma pessoa que tem 26 anos, na época, 28 anos. Fiquei assim, uau! Tem já uma história de filme. E aí conhecendo a Linha, se encantando, e também conhecendo depois quando a gente já tinha combinado esse material de arquivo. Interessantíssimo, porque quando a gente pega alguém que tem 20, 20 e poucos anos, essa pessoa teve a vida inteira registrada, e registrado de uma forma muito legal. A Cláudia acabou de fazer a destruição de Bernadette, sobre o Jantô Bernadette. É claro que não existe esse registro, esses registros. Eu não tenho um registro da vida, ninguém tem. E a Linha já nasce e já tem essa potência de registro que tem esse material de arquivo maravilhoso, incrível, delicadíssimo. É uma parceira maravilhosa para a vida que a gente já está. A Cláudia já tem um outro projeto com a Nubi. e, 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 Obrigado.